Fala aí galera, tudo certo? Bom dia, olha que lugar maravilhoso! Olha só onde a gente está E a gente vai mostrar um pouquinho desse lugar aqui hoje Na cidade de Cândido Rondon Essa prainha linda aqui Já está saindo o café passado Que delícia, que delícia um cafezinho passado Aqui um leitinho para acompanhar E as nossas pancaquinhas Nós vamos ser conhecidos como o casal das pancaquinhas A gente adora Quando a gente tem um café Pode fazer um café um pouquinho mais amorado E é polvilho doce É basicamente polvilho doce A receita já está lá no Já tem a receita? Acho que é aqui, né? Não, né? É duas xícaras de... Vou anotar? Duas xícaras de polvilho Meia xícara de açúcar Polvilho doce Meia xícara de açúcar Dois ou três ovos Uma pitada de sal Uma colherinha de fermento E... Royal, né? Royal, é E... Leite Até ficar nessa consistência Bem aquosa, assim Fica uma delícia Aí faz elas bem fininhas, assim Para botar mais recheio em cima É E tem mosquinha aqui, Aline? Meu Deus, gente Não, eu estava pensando nisso agora Olha só, eu e o meu desvaneio Todos os lugares que a gente vai Até hoje, assim Todos foram muito legais, né? Mas sempre tem alguma coisa Óbvio, porque nada pode ser perfeito Aqui o problema é as mosquinhas Gente, sabe o que é que elas ficarem? Eu fui botar as lentes, né? Porque eu uso para enxergar Eu quase não conseguia botar Porque elas estavam passando na frente Assim, daí pá Tinha que acertar o lugar certo Não, se elas não se cuidar da acidente É que elas batem uma na outra, né? Sim, nossa, muita mosquinha Mas é só isso É Olha só, gente A gente terminando aqui o nosso café da manhã E... A gente tem o hábito de pendurar Às vezes algumas coisas em cima da Kombi Que nem aqui tem a toalha Lá em cima tem as cadeiras de praia As cadeiras de praia já aconteceu De ficar lá em Curitiba O dia inteiro em cima da Kombi Solta Assim, em cima do pneu E chegando no fim do dia Ela estava lá E ontem a gente colocou aqui Às vezes, dependendo do ângulo do sol Dá uma fresta de luz, né? Embaixo da nossa testa Então a gente colocou essa lona Em cima aqui Isso lá na cidade de Santa Helena Que dá acho que uns 70 quilômetros daqui E agora a gente olhou aqui pra cima Está aqui essa lona Olha só, olha isso aqui Não, sério A gente não mexeu nela antes Estava assim, solta Não caiu Meu A gente ficou mais de uma hora rodando E não caiu essa lona, né? Nossa Nós ia ficar procurando E nunca ia lembrar Que nós tínhamos deixado ela Em cima da Kombi, né? Ai, que viagem Olha Sortes da vida É, verdade Nossa, gente Um lugar que é muito grande Muito grande Grande mesmo Muito bem organizado Limpinho tudo E Aqui como é municipal Não paga nada Não paga nenhuma taxa Nada pra usar quiosque Pra usar a área de camping Estacionar motorhome Nada Olha Muito bonito Mesmo bastante sombra Isso aí Se eu não Estiver enganado É mantido pela Pela usina Como é a área de alagado Então Eles mantêm essas ações Como essas prainhas Artificiais Do Do rio E A gente tá aqui Daqui a mais a área de camping E tá indo lá perto do Do alagado Pra mostrar A área de pesca Antes de mostrar lá A prainha pra vocês A gente quer abrir um parênteses aqui Ontem à noite Quando a gente chegou A gente tava atrás Da tomada 220 Reza a lenda Que aqui tem Seguro Seguro, meu bem Tinha tomada 220 Só que a gente só achou 110 Reza em problema Agora tem que ter uma tomada Aqui pra fora Não estabiliza Olha Fica olhando lá Estabiliza lá, amor Mas eu não Não tem o que estabilizar Ah, então Acho que nem tá funcionando Não, mas tá E daí A gente tá em busca Da tomada 220 Um rapaz ali Que tem o motorhome Emprestou isso aqui pra nós Pra gente testar as fases Pra poder ligar O ar-condicionado Porque, gente É muito quente aqui Muito abafado E tá cheio de bichinho Musquitinho Querendo alcalmar Então Tudo isso vai dizer Se a gente vai ficar aqui Alguns dias ou não Se não tiver como ligar o ar-condicionado Provavelmente a gente vai embora Entre hoje e amanhã Ah, mas vocês são Nutella Querem ar-condicionado Sim, queremos Se a gente tem essa opção Nós queremos Vocês podem ver Porque a Línea Ela tá bem focada Em determinada Em achar Ela tá da tomada Agora vai, será? Tá aqui o negócio Fica segurando Sim, senhora Olha que caralho Que que foi isso ali? É um cachorro, olha Quer cacaça? Essa não Ah, mas vai deixar a Línea Ficar pegando essas coisas Eu sei Eu vou Eu tenho medo, né? A Línea já fez eletrotécnico Não tá funcionando Vai de novo Vai de novo Enfim, a gente vai testando Algumas tomadas aí E vai avisando vocês Não quero dizer nada Tá? Mas olha Aqui deu certo Porque A gente tava testando Meio que assim, sabe? Daí ficava no oco E a gente não era exercício, né? E olha 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 o medidor Ai, gente Meu Deus 220 Eu já tô sentindo o arzinho E olha só que legal A gente vai ficar aqui Até o carnaval E olha só O pessoal do motor Isso que é bom conversar Com as pessoas, né? Com certeza O pessoal Eles falaram que Aqui desse lado Onde nós estamos É o lado mais tranquilo Mais chegado E o lado lá Onde a gente tá com a Kombi Vai ser o lado do fervo Da muvuca Por causa do carnaval Então A gente vai vir pra cá Vamos vir pra cá Tu vai lá buscar a Kombi Eu fico aqui esperando Eu vou lá conversar Com o pessoalzinho Pode ser Pisei numa fruta podre Eu acho que isso aqui É um pé de Araçá Araçá A última vez que eu comi araçá Eu vomitei até as tripas fora Mas olha Eu comeria de novo Ai, meu Deus Enquanto a gente vai lá Buscar a belica Pra estacionar Lá da tomada A gente vai mostrar um pouco Desse lugarzinho aqui Desse achado aqui Marachalcândido Rondon Olha só Não, olha só Essa estrutura aqui, gente E as árvores Uma mais bonita que a outra Sim Banheiros, eu não sei A gente Esse aqui é tão grande Que a gente não se encontrou Ainda assim Pra poder Sabe, eu Depois que tu roda um certo perímetro Já começa a ter na cabeça Montar o mapinha Montar o mapinha O mapa do lugar Mas é tão grande Que eu ainda não consigo me localizar Mas por exemplo ali Tem banheiro com chuveiro Feminino, masculino Aqui tem Deve ser tipo uma lancheria Uma lanchonete Aqui chamam de lanchonete Os gauros chamam de lancheria Aqui tem Olha só Aqui tem Tem quiosque Com pia Churrasqueira Mesa Tem lajote Isso é muito bom Nossa É bem mais limpinho E é tudo grátis A única Claro Na portaria Quando a pessoa não conhece Eles já passam as instruções Olha só Nos quiosques Pode colocar quantas pessoas quiser Tem as placas Onde pode colocar carro Do lado ou não Só não pode Barraca do lado do quiosque Porque daí a pessoa fica aqui Sei lá Três, quatro dias Aluga um quiosque Só para Aluga não No caso Fica ocupando um quiosque Só para ela E não libera o pessoal que vem Então tem quadra De poliesportiva aqui E olha que bonita a quadra Toda marcadinha Bonitinha Lá do outro lado Tem a quadra de Poliesportiva De futebol E vôlei de areia Aqui tem uma Um restaurante Aqui logo do outro lado da rua E Agora que a gente estava ali Falando com o casal Que emprestou o voltímetro Eles falaram que A água aqui Ela é meio Lodada embaixo Assim Que não é tão bom Para tomar banho É E daí a gente já falou Para eles Que tem a de Santa Helena Que é de onde a gente está vindo Nossa A água é Sensacional Meu Deus do céu Parecia que tinha um mijado Dentro dela Entrando Tão quentinha que era A água bem morninha E era areia No fundo Não era lodo Sim Nossa Aqui eles falaram Que é Lodo No fundo Vamos mostrar o trapiche ali Amor Aqui tem a parte De estacionamento Pessoal que vem aqui Para o restaurante Aqui Pelo que eu pude perceber É mais assim Pessoal vir em final de semana E tal Acampar Então passar o dia Com a família E pescar Lá do outro lado Acho que a gente Dificilmente Foi lá de novo Porque é meio longe Mas ontem à noite Quando nós estávamos Procurando tomada A gente rodou isso aqui Inteiro Inteiro Bem naquele canto de lá A belica está aqui No meio dessas árvores Uns 500 metros para lá Não Uns 200 metros para lá E lá na outra ponta Tem até um local Com pia Com lixo Tudo certinho Demarcado para resto de peixe Então o pessoal Vem aqui pescar Tem até um lugar Para levar o peixe Já limpo para casa Então Pensem A estrutura Gente De novo Tudo 0800 Isso aqui é municipal Essa informação Eu vou ter que confirmar Mas isso também está Não sei se tem essa informação Mas que é mantido Pela Pelo royalties Da usina Mas aqui Os outros lugares Também é mantido Pela usina E é cobrado o valor É Aqui eu não sei Por que não é Mas como tem Essa parte ambiental Desse alagado Da usina hidrelétrica Eles meio que se comprometem Então a manter Essa área de lazer Em prol do Do alagado Do turismo Olha só Isso aqui É um alagado É um rio Não é nada É um É um braço Do rio Paraná Que está alagado É exatamente Se tu parar para pensar Que tinha gente antes Nesse alagado Nessa água Era propriedade Eram propriedades Então eles Claro Fizeram essa troca Com o pessoal Tiraram O pessoal Da onde ia Alagar Mas tipo Querendo ou não É uma invasão Sabe Então talvez Por isso É uma troca De favores Vamos dizer assim Mas também O pessoal É ressarcido Essa parte Que alagou Por exemplo Aqui era Lavoura Ou era campo Mas mesmo assim É o teu conforto E a tua A tua área De De estabilidade É a mesma coisa Tu parar para pensar Oi Tudo bem Hoje Vocês vão ter que sair daqui Daqui a tantos dias Tantos meses Tantos anos E vão ter que ir para outro lugar Pensa tua vida Vai ter que começar de novo Quando tu muda de lugar É difícil E vai ter que ir para outro lugar E vai ter que ir para outro lugar Vai lá amor Eu acredito em ti Mas eu quero uma goiaba Ali tem É só tu pular Não No outro galinho No do lado Mas essa está verde Essa está boa Peguei Ali Nesse galinho ali Da tua mão Olha Tem três ali Isso Café da manhã Quer dizer Lanche da manhã Lanche Ah sim Olha só A gente estava correndo Nossa Ali estava assim A gente foi correr Aí agora A gente está com fome E vamos aproveitar E mostrar Olha aqui Tem o braço alagado Olha essa figueira Aqui Na área de camping Então Olha só Quanta sombra Tudo muito alto E pode entrar Olha Bem manobrada Para entrar com ônibus Aqui dentro Olha essa figueira É lindo Lindo figueira Né É Então A gente é gato Aqui Lá está a abelica Vocês estão vendo aí Deixa eu dar um zoom Lá a abelica Não sei se nada Ó Podem ver Essas casinhas aqui Parece casinha de cachorro Não é casinha de cachorro É Onde é que fica as tomadas 110 Tem até um balanço Aqui Olha A cagada Ali Né do céu Embala Vai 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 Agora se joga Vai 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 São umas crianças Né E eu Encontei a ponta no chão É boa Olha só É da branca É da branca E é docinha E não tem bichinho Ou aqui no Paraná Eles fazem umas goiaba Boa Não tem bichinho Não dá pra ver Porque como é goiaba branca Ou goiaba desse tamanho Não dá pra ver Não tem bichinho Então aqui é que está a abelica E vamos se mudar Pro novo Pro novo pátio Nosso novo quintal Olha Eu só falei pro Rodrigo Que ele tinha que ter pego Mais goiaba Aí olha o que ele fez É sério Porque esse deck é legal Pra você sentar em cima Olhar a cor do sol Ah certo É isso também Mas o povo pega goiaba Ele é Sim E daí eu estava parada Ali do lado da porta Ele pegando as goiaba E daí caiu uma goiaba E me atingiu Olha só que nojeira Fiquei com o pescoço Cheio de goiaba E ele riu 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 Da minha cara Bonito né E vocês acham Rodrigo querido ainda Obrigado Obrigado Se eu jogasse sim A goiaba Rodrigo E na hora do almoço Hoje vai ser um almoço um pouquinho mais leve Um ovinho frito com pão A gente já está com vontade de fazer almoço mais demorado E olha isso aqui Ar condicionado na cozinha Eu acho que estava Eu acho que estava Podre? Podre Deixa eu ver Ai 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 Olha no flagro Não Ele só abriu na hora de Hoje também quando estava fazendo a pancaquinha Também tinha um ovo assim Ele estava grudado na casca Então não Grudado na casca? É A gema Então por isso que ela abriu Ah se pode ser sim Não está Pelo cheiro não E ai vocês aí do vídeo Vocês acham que Está podre ou não? Mas como eu ia dizendo Sai com o baile Como eu ia dizendo A gente Ligou o ar Porque está cheio de abelha aqui Abelhinhas essas que não ferrou Graças a Deus Mas gente Será que a Kaline tem alergia A mosquito? Então Incomoda bastante E Parece que tudo que pousa em mim Vai me picar E vai virar uma bolota E depois eu vou estar me coçando E daí É E além de estar calorando o cão aqui A gente liga o ar condicionado Para dar uma refrescada O que é melhor cozinhar com o arzinho O ar condicionado É coisa boa Muita nutelagem ou nem tanto? Quase anoitecendo gente E Rá Vamos atrás de lenha e taquara A gente comprou Se achar qualquer um dos dois Está no lucro É Porque nós compramos galeto Lá no mercado E se nós encontrarmos Taquara e lenha A gente vai fazer Stokpro Se a gente achar só lenha A gente vai fazer Um galetinho espeto Se a gente não achar Nenhum nem outro A gente vai fazer A coxa e sobrecoxa Na panela Então vamos torcer Porque Como tem muita mosquinha Gente como tem mosquinha Aqui mosquinha e mosquito Então se nós Achar um dos dois O bom é que vai ter Um fogo de espanto Um pouquinho os bichinhos Mas Vai ter certo Olha o visual já aqui Ai Que coisa boa Rodrigo achou uma Árvore caída Sei lá Mata isso aqui É podaram Sei lá E daí Está pegando Mas Taquara A gente não achou Olha esse sol Se pondo Olha só Acho que vai sair O galeto Chegamos aqui No De volta No acampamento Sol se pondo Belica Daí O Rodrigo vai Salgar a carne Baita churrascão Hoje Galeto de novo Mas eu gosto De galeto Nossa Um bom galetinho Com massa Deixem nos comentários Que a gente estava A dúvida Que a gente pode fazer Ou com massa Ou com aipim Ou com Arroz Arroz O que vocês gostam mais? Para mim Galeta é com massa Massa com uma cebolinha E um tomate Nossa senhora Eu gosto Na verdade É porque Hoje a gente passou Numa casa E tinha aipim Só de pensar No aipim Mas acho que amanhã O aipim Cozidinho Não sei com o que A gente está vivendo Cada dia um dia Vamos ver O que nós vamos Preparar amanhã Mas hoje Então vai sair O galeto Porque não achamos Taquara Nós falamos até Que da próxima vez Que a gente achar Taquara A gente vai guardar Em cima da Kombi Para Reserva Reserva É porque daí Não fica nessa função Só tem que procurar Galhos O sol Está cada vez Ficando Mais bonito E o Rodrigo Agora Chegou na parte Da lenha Meu Deus Esses dias Ele ganhou Calo na mão De Fazer agora Bolha 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 E agora Ele está Usando Uma toalhinha Na mão Para não Dar bolha Diz ele Que gosta De fazer isso Eu vou fazer A massa Depois Parece que eu estou Na cama Mas eu estou Deitada na rede Olha só Olha só O frango Foi finalizado Estava bem Gostoso E Era isso Para hoje Boa noite Até a próxima Bom dia Ou boa tarde Dependendo do horário Que você estiver Assistindo esse vídeo Obrigada por acompanhar A gente até aqui Deixa o seu like Ative o sininho Tudo aquilo E até a próxima Beijão Tchau 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 Tchau